E aí, Fael Detona, esse é mais um lançamento pesado, hein? Aí, roubaram nossa vinheta, mas ninguém ficou sabendo que não estourou pra lugar nenhum a deles Mas eu vou falar a versão que explode Yuri Martin Brasil, bum, mais uma que explodiu Tô crazy louco, hoje vai dar bom Ela joga na minha cara o instinto fala assim, mas eu queria falar não Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom Copia aí, trouxa Yuri Martin Brasil, bum, mais uma que explodiu E aí, Fael Detona, esse é mais um lançamento pesado, hein? Hoje vai dar bom Ela joga na minha cara o instinto fala assim, mas eu queria falar não Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom Copia aí, trouxa E aí, Fael Detona, esse é mais um lançamento pesado, hein? E aí, Fael Detona, esse é mais um lançamento pesado, hein? E aí, Fael Detona, esse é mais um lançamento pesado, hein? E aí, Fael Detona, esse é mais um lançamento pesado, hein?